É, turma, boa aí. O Chicão dos Teclados vai colocar uma nova música no repertório, hein? Essa eu prometo, uma música do Henrique Juliano. Então, galera, confira aí, Chicão dos Teclados, ensaiando a nova música que vai estar no seu repertório. De olho nos stories, canal Kleberber, sempre formando vocês. Fui! Sábado, Terezinha. Sábado, eu tô em Terezinha. Cajuína, viu? Sábado, eu tô em Terezinha. Domingo, tem dois shows. Santa Quipéria. Não, só uma coisinha bem duro. Eu tô usando... Isso aqui não vai dar certo. Vai. Dando isso, confia. Terezinha, Bacabal. Tem Bacabal em breve, viu? Obrigado. Tá ensaiando uma música aqui, rapaz. Gostei muito dessa música aqui também. É melhor eu ficar por aqui. Daqui a pouco é caminho sem voltar. Você sabe prender uma boca sem usar as gemas, sem usar a gaiola. Tô aqui inteiro pra você. E você comigo só metade. Tem hora pra ir embora, mas só volta. Só Deus sabe. Eu vi que não me encaixo bem na sua vida. É que o seu perfil, de querer uma noite e mais nada, não combina com a minha vida. Calma, você fica comigo um dia ou essa balada. Balada, balada. Você gosta de ser enganada. E na vida eu comprei nessa aula. Desculpa não ser esse cara. Mais nada. Balada, 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 balada. Essa música é top, viu? Tô ensaiando ela aqui. Breve ela tá no show. É melhor eu ficar por aqui. Daqui a pouco é caminho sem voltar. Você sabe prender uma boca sem usar a gaiola. O entrego pra você. E comigo só metade. Tem hora pra ir embora, mas só volta. Só Deus sabe. Eu não me encaixo bem na sua vida. Mas bem que eu queria, né? É que o seu perfil, de querer uma noite e mais nada, não combina com a minha vida. Calma, você fica comigo um dia. Essa balada, balada, balada. Você gosta de ser enganada. E na vida eu comprei nessa aula. Desculpa não ser esse cara. De querer uma noite e mais nada, não combina com a minha vida. Calma, você fica comigo um dia. O resto é balada, balada, balada. Não imagine ser enganada. Mas na vida eu comprei nessa aula. Desculpa não ser esse cara. Essa música é show. Vou aprender ela. Tô aprendendo ainda. Ei, deixa eu ver. É porque eu tô pegando agora. Eu tava ouvindo aqui agorinha, Henrique, Juliana aqui. Olha o que eu tô aqui dentro de uma casa. Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Eu preciso partir Eu sei Que não vou resistir Essa solidão Do amor Para meu coração Quando a foto foi envolvendo Eu preciso partir Eu preciso partir Eu preciso partir Eu preciso partir Olhos de paixão Olhos de paixão Lábio de carminho 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 Lábio de carminho